Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos, só na boa? Tô sumido, né? Volte e meia, apareço aqui com algum vídeo vagabundo pra vocês aqui, mas hoje eu vou trazer um vídeo bem legal, cara, um vídeo na verdade que ele é quase que uma utilidade pública aí pra vocês, e eu acho que vocês vão gostar. Cara, recentemente teve atualização do Mu aí, me animou um pouco pra voltar a upar meu RF, tanto que eu nem tô upando ele, tá na casa de um colega ali que tá ruxando a nossa PT, porque eu tenho enfrentado diversos disconnects e tudo mais, e assim, não sei o que acontece, eu faço algumas simulações aqui no Mu, e não leva a disconnect, e quando eu menos espero, leva a disconnect. Então eu procurei algumas coisas na internet, pra poder monitorar a minha internet, pra eu conversar com a operadora, eles ficaram de mandar um técnico, cara, troquei cabeamento, enfim, fiz diversas coisas, pra ver se eu sanava esse problema de disconnect, mas eu não consigo. Eu ativei já, esses tempos atrás, um pack de on yoni de 30 dias, e eu acabei perdendo ele, porque eu desanimei de ficar reconectando. Então, essa solução é bem interessante, pra quem leva o estilo de vida mais ou menos, não é o meu, cara, eu sou pai de família, tenho dois filhos, tenho esposa, trabalho pra caramba, que nem um maluco, tem um Mu pra mim, ele é só um passatempo mesmo, entendeu? Só que quando, como a gente quer brincar aí, né, nos eventuais PVP, você tem que tá com um level bacana, você tem que tá ali, né, de acordo com o que manda o figurino. Dito tudo isso, eu tenho esses diversos problemas com o disconnect, ou personagem morrendo, porque agora atualizou a versão, então teu personagem ficava vivo no level no mapa 1200, agora não fica mais. Então a gente começa a ter muito problema, e não tem muita solução, né, então ou você tem essa disponibilidade de ficar o tempo todo no computador, ou seria igual o meu caso, que eu não tenho essa disponibilidade, que eu precisava de alguma coisa que me auxiliasse nisso daí, que pudesse me ajudar. E aí tem um mano da Guild lá, que desenvolveu um aplicativo, que ele monitora a tela do seu computador, tá? E por enquanto não tem nenhum tipo de custo, salvo engano já passa de um ano que tá esse aplicativo rodando aí, e não tem nenhum tipo de custo. Vocês já viram falar já no Mu, o Watchdog? O que é um Mu, o Watchdog? Tá aqui, ó, ele monitora a tua tela do Mu Online. Por exemplo, ele não é um programa pro Mu Online, ele não é uma macro de Mu Online, ou seja, pra não violar ali as questões da WebZen, que a gente tá acostumado a ter os alertas que não pode estar utilizando. Então o que ele faz? Tanto que você tem que estar com as telas aqui sempre abertas pra ele monitorar. Então ele entende, por exemplo, no Mu Helper, o Mu Helper tá ativo, e aqui no, 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 estante Hunt Log ali, no log do personagem ali, o que ele tá matando por segundo, dano, etc., ele monitora isso daí também. E ao longo desses, mais de um ano aí, ele acrescentou algumas outras opções. Como ele monitora a tela, por exemplo, quando chega uma carta lá, você recebe um, você tem vários personagens logados. Então vários personagens farmer, e você tem algum personagem que é shop, que fica com o story aberto. Quando alguém te manda uma notificação no story, ele também consegue te notificar. Se o teu personagem leva ou desconecte, ele também consegue te notificar. Então assim, é voltado realmente pra quem tem diversas contas logadas, farmando itens, blast, enfim, zen, etc. Como pra quem tá com, tá o plano mesmo, tá com o pack de all in on ativo. Quanto pra quem tem story, né, o cara faz marketing no jogo. Ele não tá tanto ali jogando, mas ele tem vários, vários personagens dele no marketing. Então toda vez que alguém manda uma carta pra ele, ele consegue ser notificado. Tá, mas não é um programa? Quando atualiza o Mu vai ter algum tipo de problema? Não, tem que fazer algum, tem que burlar o sistema de anti-hack do WebZen? Não, não precisa de nada disso. Porque ele é como se fosse uma ferramenta do Windows, tá? Então você monitora ali, digamos, a tela do Windows, entendeu? Então ele, no caso, ele programou isso dali pra pegar a visão da tela sobre as janelas do Mu. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma conta que já tá 1h35 logada, tá? Tá, então, por aí cadê meu celular? Aqui tá meu celular, tá? Então aqui tá meu celular, meu queridão, ó. Que lindo esse S24 Ultra aqui. É o aparelho que eu uso no meu dia a dia e eu tô gravando com S20 aqui pra vocês, tá? Então assim, aqui no meu celular, obviamente, eu tenho o Discord instalado, certo? E é através do Discord ou através do Telegram que ele vai te enviar uma mensagem, né, uma notificação aqui avisando que você teve teu personagem ali desconectado ou morreu, foi pra safe, desconectou ou recebeu uma cartinha, tá? Então é bem simples, por exemplo, eu até queria mostrar pra vocês aqui, a única coisa que vocês têm que fazer, né, então eu vou disponibilizar aqui o link do MuatDog. Então esse aqui, ó, muatdog.com. Quando vocês clicarem aqui em Download, repara que ele não vai simplesmente abrir uma página aleatória de download, ele abre aqui Microsoft App's. Por quê? Porque é um aplicativo verificado pela Microsoft, então ele não tem ali um cavalo de Troia, um Keylogger, não vai ter esse tipo de problema, tá? Ele não tem algum script que tá programado pra fazer uma gravação de tela ou pra gravar o que você tá fazendo ou pegar os seus dados, tanto que você vai fazer um login normalmente. Você vai logar no jogo e depois você pode abrir esse aplicativo. Então o nome dele é MuatDog, ele foi desenvolvido pelo Ben, tá? Que ele é da nossa guild ali, então é bem interessante, tem avaliações aqui, tá? Em 5, então, como diz o mano aqui, é uma ótima ferramenta, ajuda demais no andamento e monitoramento do game. A única coisa que falta pra ficar perfeito é conseguir monitorar as telas minimizadas. Então, assim, se você minimizar a tela aqui, ó, obviamente ele não vai conseguir ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque ele monitora a tela do seu computador, certo? Então, por exemplo, eu preciso tá com as telas aqui todas abertas. Ah, mas se eu for logar 20 telas, não tem problema. As telas podem ficar sobrepostas, mas ele tem que tá assim, não pode tá minimizada, tá? Então, se você minimiza 20, usa 20 contas, 30 contas, não tem problema. Eu acredito que tem um limite de 20 contas, tá? Alguma coisa assim. Porque como ele é um aplicativo gratuito até o momento, ele não tem nenhum recurso vindo disso, tá? Esse vídeo aqui não tem patrocínio nenhum, não tô ganhando nada. É porque, assim, é um trabalho muito bem feito. O cara é da guild que eu jogo, várias pessoas da guild utilizam isso daí. Muitas pessoas que é de outros servidores. Eu jogava no Arcadia há mais de um ano atrás e eu já ouvia falar desse aplicativo. E nunca ninguém teve nenhum item furtado, conta roubada, coisa do tipo. Então, realmente é um produto, um aplicativo 100% íntegro, tanto que quem verifica o aplicativo quando você manda pra lá é a Microsoft, pra saber se não tem algum tipo de vírus e tal. Tanto que, quando vocês fazerem download desse aplicativo, vocês podem passar um scan nele com o teu antivírus pra ver se tem alguma coisa. Vocês vão perceber que não tem nada, tá bom? Então, não é igual o Hack, programas ilegais, que quando atualiza um uvo, você tem que atualizar ele. Obviamente, o dono do aplicativo vai atualizar pra alguma benfeitoria, alguma melhora, se tiver alguma coisa visual alterada no jogo. Mas, por exemplo, toda terça-feira tem manutenção. Preciso atualizar ele? Não, não é um Hack isso aqui. Não é um programa, não é um macro, ok? É apenas uma ferramenta que monitora a sua tela. E que quando a sua tela tem alguma alteração, ele vai te notificar. De que forma? Discord ou pelo Telegram. Vocês conseguiram entender, pessoal? É bem simples. O cara que fez isso, ele é um entusiasta de mu, entendeu? Então, assim, ele tem muito boa vontade de ensinar as pessoas, tá? Então, aqui a gente tem o tutorial de como utilizar o aplicativo, tá? Tem o grupo do Discord, então você pode tirar qualquer tipo de dúvida lá no grupo. Tem 39 pessoas online aqui. Eu já tenho o Discord no meu computador instalado, tá? Então, assim, o Discord precisa estar aberto no computador? Não. A única coisa é que quando você instalar o aplicativo, você vai ter que fazer uma conexão dentro do aplicativo com o teu Discord. Porque é através do Discord que ele vai fazer o aceite ali do teu aplicativo e vai te comunicar. Então, por exemplo, aqui eu tive alguns testes hoje aqui, ó. Ele manda pra mim dessa forma, ó. Então, um helper foi parado. Ou, enfim. Lógico, meu personagem tava morrendo que eu tava fazendo algum teste. Então, é importante que aqui no seu celular, no seu aparelho, esteja liberado a notificação. No meu ele fica silencioso, ele só vibra. Então, toda vez que chegar, que vibrar aqui, eu vou saber que é um watchdog avisando que aconteceu alguma alteração. Ou o meu personagem foi desconectado, ou o meu personagem morreu. Ou eu recebi uma carta, certo? Então, assim, pra baixar ele é bem simples. Você clica em baixar aqui. Ele vai fazer download aqui do aplicativo. Eu já tenho ele já aqui no meu computador. Então, eu tô até... Viu se tem alguma atualização? Não tem, beleza. Vou abrir aqui o aplicativo. Lembrando que o jogo já tá aberto. Então, ele não vai gravar a minha tela fazendo login, etc. Mas ele não grava, não é essa a finalidade dele, tá? É realmente pra monitorar ali o teu jogo. Então, beleza. Então, aqui eu vou atualizar. Ele vai constar aqui as três contas. Então, eu posso vir, por exemplo, aqui, nessa aqui, e colocar aqui que é o meu IK, tá? Que ele tá monitorando. Na próxima aqui, eu posso colocar aqui o meu WW, que ele tá monitorando. E no outro aqui, eu posso que é o meu SM, que ele tá monitorando. Então, aqui fica mais fácil, né? Pra gente saber. Se eu clicar aqui no cliente, ó. Ele vai tá falando aqui o que eu quero aqui no... Ó, DC Monitor? Sim. Helper. No caso, Helper, porque tá upando, tá? Né? Upando Level? Beleza. E Letter, que seria a tua caixa de entrada de cartas ali, beleza? E Discord, eu tô optando por notificar por Discord e não pelo Telegram, tá? Não tô usando. Então, eu marque aqui as caixinhas aqui, pra monitorar DC. Se tiver um personagem que esteja upando... Se não tiver, não precisa marcar, né? Deixa ali, então, o Mu Helper. E Letter e Discord. Notificação pra me notificar via Discord, tá? Aqui, eu acredito que ele ainda não tava... Eu tinha... Vou tentar fechar e abrir aqui, pra ver se ele muda alguma coisa. Tá tudo certinho. Eu ainda sou bem novato, tá? Eu achei muito legal e quis vir dar uma olhada agora. Então, vocês podem ver que ele fica aqui, ó. Monitorando aqui a tela do meu IK. Beleza? Se eu vim aqui do meu WW e aqui do meu SM. Qualquer alteração que tiver na tela deles aqui, obviamente, ele vai notificar. Beleza? Então, o que que eu vou fazer, aproveitando que eu tô com todas as opções marcadas, com essas três contas logadas aqui. Eu tô com o meu celular, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer de uma forma, pra não ter que baixar nenhum virtual, nada aqui. Da seguinte forma, eu vou até fechar também o meu Discord, tá? Vocês vão, ah, mas tem que tá com o Discord aberto. Não, aqui tem o Discord, então eu tô com o meu Discord fechado. Beleza? Tô vindo aqui no jogo, aqui, ó. Eu vou tentar manter a tela acesa pra vocês. Espera aí que ele já me... Não, não foi isso, não. Ele deu alguma coisa aqui. Será que foi porque eu mexi aqui? Vou fazer o seguinte, eu vou fechar o Watchdog. Eu fechei. Não tem problema nenhum, pessoal. Vou vir aqui no Windows. Vou abrir ele. Beleza? Então, não tem problema nenhum eu fechar ele ou não, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero monitorar ele. Beleza? Todas as minhas contas estão monitoradas. Vou clicar em cliente aqui. Tá tudo marcado as opções. Então, tá tudo ok. Agora, eu acredito que ele tá... Como essas contas aqui... Ah, entendi. Ó. Essas contas aqui, eu vou deixar elas... Não, eu vou fazer o seguinte. Vou mandar esse camarada aqui... Pra férias. Mas ele vai morrer, cara. É muito fraquinho. É um... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar esse personagem aqui. Levar ele pra Arcyon. Levar ele num spotzinho aleatório. Pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. Porque ele tá vendo eles na safe. Ele vai ficar me notificando que o personagem tá na safe. E, de fato, está na safe. Né, galera? Beleza. Eu vou deixar ele aqui, então. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa também. Não lembro como é que ele tá. Tá em Energy. Então, vai conseguir matar alguma coisinha aqui. Só falta que eles estejam no mesmo server. Não, não está. Vamos lá. Beleza. Vou fazer uma simulação. Então, tá aqui. Eu vou fechar de volta o WattDog. Não tem problema nenhum. Pode fechar e abrir quantas vezes vocês quiserem. Acho que eu vou pôr ele num lugar que tem mais moda aqui. Tem um spot aqui. Mas eu tô com preguiça de ficar andando. Tá, aqui tem uns bichinhos aqui. Vamos deixar ele aqui. Beleza. Vou vir novamente aqui. Vou abrir o meu WattDog. Abriu. Beleza. Vou colocar pra monitorar. Beleza. Vou marcar as opções aqui, todas elas. Beleza. Então, fechou. Então, todas... Aqui eu posso nomear, como eu disse pra vocês, né? Vamos por aqui, IK. Aqui eu vou colocar aqui o WW. E aqui eu vou colocar aqui o SM. Fechou? Se eu tivesse mais contas, teria as outras contas ali também. Beleza? Então, tá aqui. As opções estão todas marcadas. Fechou? Então, aqui na minha mão, tá o meu aparelho celular. Eu vou ver se eu consigo ver aqui na câmera como que tá a questão do aparelho. Vamos ver aqui pra vocês. Certo? Então, agora eu vou vir aqui no jogo. Primeiro eu vou vir no jogo. Eu vou tirar aqui, ó. A asa, a arma, e o armor, e o penta aqui nesse IK, que tá duas horas conectado. E vamos ver aqui agora, ó, no meu celular. Ô meu Deus, será que dá pra ver aqui? Ó, já chegou notificação. Vocês conseguem ver ali? Notificação do Discord. Tá? Acabei de receber uma notificação do Discord. Então, eu vou destravar aqui. Obviamente, ele acabou de me dar as informações aqui, ó. Tá? Desculpa ser meio rudimentar, sim. Mas é que é pra vocês verem que funciona. Então, ele me mostra aqui que o meu personagem foi desconectado. Ó. E ele dá um nome. O IK no helper has stopped. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu Discord no computador. Pra mostrar pra vocês como que veio essa informação pra mim. Tá? É, eu vou até deixar esses aqui morrer também. Pra vocês verem como é que chega no meu celular, obviamente. Né? Mas eu quero mostrar pra vocês no Discord. Como é que foi, tá? Então, obviamente... Opa. Onde que chega aqui? Acho que aqui eu não vou conseguir ver, cara. Como é que eu faço pra ver? No celular é diferente. Ah, ele vem como mensagem, ó. Então, ele deu aqui, ó. IK, seria a conta do meu IK. Ó. Mu helper stopped. Então, parou de funcionar. Beleza. Agora eu vou vir aqui no meu WW. Vou fazer a mesma coisa. Vamos tirar a arma dele. Vamos tirar tudo. Certo? Pá. Vamos deixar os bichos matar ele aqui. Vamos ver se eu acho os bichos aqui. Vamos lá. Vamos matar ele. Com certeza. Cara, ele é tão forte esse vagabundo. Que ele tá matando os bichos sem nada. Você acredita nisso? Tá. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o helper dele aqui. E esse dele consegue morrer pros bichos. Vai, filha da mãe. Bate nele aí. Mata ele. Mata esse vagabundo. Ó. Tão batendo nele. Nossa. É muito fraco os bichos aqui. Muito, muito, muito fraco. Eu vou tentar ir num spot ali. Pra ver se a gente morre mais rápido. Vamos ver. Aqui. Aqui acho que tem mais bichos. Acho que pode matar ele mais rápido aqui. Ó, bicharada. Mata. Capaz de recuperar ainda o HP sozinho. Por causa daquele Recuper for Life. Tem um ponto aqui. Que é 1%. Mas vamos ver. Morre logo. Morre, morre. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Morre. Fica uma égua. Morre. Morreu. Beleza. Então agora ele vai pra safe. Beleza. Fechou. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó. www.muhelper.stopper. Certo? No meu celular aqui agora. A mesma coisa aconteceu também. Tá. Chegou aqui a informação. Vamos fazer o seguinte. Zara. Trashis. Eu vou fazer assim. Eu vou mandar isso aqui, ó. Vai mandar aqui, ó. Zara. Trashis. Teste. Teste. E vamos mandar. Ó. Recebeu aqui. Será que tá? Essa opção aqui vai... Vai tá ativa. Opa. Perdão. Aqui não. É aqui no... No Discord. Ó. WW recebeu uma carta. Beleza? Então ele funciona. Beleza? Então basicamente é isso. Eu vou tentar dar um... Dar um... Um switch... Um switch não. Um exit game. Porque daí ele vai desconectar minha conta. E eu quero ver também se ele vai... É... Ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó lá. SM foi desconectado. Beleza? Então assim... Cara. Funciona que é uma beleza. Tá bom? Funciona muito bem. Muito bem mesmo. Tá? Então assim... É... De graça pessoal. Dá pra monitorar as contas de vocês de graça aí. Beleza? É uma ferramenta muito boa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desinstalar ele aqui, ó. Desinstalar. Fechou. Desinstalei ele. Vou fechar primeiro, né? Então beleza. Desinstalei ele. Beleza? Eu vou instalar de novo ele aqui. Vou vir aqui... Executar. Comando de administrador. Eu já tinha baixado um ali, né? Então tá iniciando o download. Rapidinho. Baixou. Beleza. Já instalou. Já abriu diretamente aqui... O meu... O Watchdog. Igual vai ser o de vocês. Vai ser desse jeito aqui. Tá bom? Agora eu vou clicar aqui... Pra logar no Discord. Tá? Ele vai vir aqui... Você tem que estar com o teu Discord. Ou no teu celular. Ou no computador. Pra você autorizar. Beleza? Você autorizou. Vai dar a mensagem de sucesso. Ou seja... Daqui pra frente... No Telegram é o mesmo procedimento. Beleza? Fechou. Então agora aqui... Eu vou deixar pra monitorar. Fecha o mod... Pra não me notificar o quanto antes. Eu só tenho aqui então... No caso... Quais são as contas que nós temos aqui? O... O WW e o IK. Eu vou vir aqui no Watchdog. Vamos fechar isso aqui. Vamos dar uma atualizada. Beleza. Então... Esse daqui... No cliente. Eu vou pôr aqui... IK. E esse daqui nós vamos pôr... WW. Pronto. Já tá tudo certo. Eu vou clicar pra monitorar aqui eles. Vou colocar o que eu quero. Ele deve ter salvado as configurações anterior. De cache. Então tá marcado aqui. Ou seja... Qualquer coisa que vira acontecer com esses personagens aqui... Ele vai me notificar. Beleza? E ele vai me notificar no caso... Pelo Discord. Fechou? Então aqui ele aparece até o username do meu Discord. Que é HingiganBR. Fechou? É... E é isso pessoal. Então... Mais uma vez aqui dá pra gente... É... Fazer um teste ali. Fazer um deslocamento ali. Node que teto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mais... Ele tá aqui no meu Discord. Né? Mas eu vou... O meu Discord tá aqui. Eu vou mais uma vez mostrar no celular. Como que é. Só que daí eu tenho que fechar aqui no computador. Tá bom? Então deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui na câmera. Pra vocês verem. Ó. No meu celular então. Não tem nenhuma notificação. Deixa eu deixar assim. Ai meu Deus. Só um V. Só pra vocês verem aqui ó. Só que tem uma notificação ali. Mas não... Ah, é do WhatsApp Web que tá logado ali no computador. Fechou? Agora a gente vai esperar o personagem morrer ali. E ver a informação. Obviamente ele vai morrer aqui agora. Só que eu fechei aqui o Discord? Não. Vou fechar aqui o Discord. Fechei. Morre logo, cara. Ô personagem forte, hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Morreu. Ó. Ele acabou de morrer. Quando eu chegar na... Ó. Pronto. Já senti que vibrou aqui. Já apareceu lá, pessoal. Vocês vão... No caso o meu vibra aqui quando tem notificação do Discord lá. Tá? Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Ó. Aqui eu tenho aqui a notificação. Meu Deus do céu. Nunca eu falei. Lá tem a notificação do Discord. Então eu vou abrir aqui. É... Ó. Ele já deu aqui pra minha informação aqui ó. Que parou de funcionar aqui. Ui cá. Beleza? Pessoal. Parece ser difícil. Parece ser difícil. Mas é muito fácil. Muito fácil. Vale a pena. É gratuito. Tá? Eu não sei quando que ele vai... Que ele vai cobrar ou não. Tá? Por hora. É de graça. O Ben é um cara. Igual eu falei pra vocês. Um entusiasta de Mu aí. Ele é um membro da Guild. Quando eu tava jogando na Arcade. Há mais de um ano atrás. Já tinha esse... Esse aplicativo do Mu Hot Dog. E era gratuito. Tá? Então ainda continua sendo. E eu não sei se no futuro se tiver... Muito mais... Usuários e tudo mais. Mas ele vai querer cobrar ou não. Mas aí é um aplicativo dele. E vai depender do que as pessoas vão estar dizendo do aplicativo. Eu vou deixar, pessoal. Esse link aqui, ó. Do Mu Hot Dog na descrição do canal ali. Beleza? Na descrição do vídeo. Beleza? Pra vocês entrarem lá. Mas é bem fácil. No Hot Dog. Clicou em download. É super pequeno. Deixa que 79 megas. Aqui tem o tutorial. Tem o Discord. No Discord. Você pode conversar com o pessoal. Então já tem mais de 131 clientes aqui, ó. Então o que é isso aqui? Não é 131 a contas. Tá? São 131 pessoas. Porque cada pessoa é um Discord. Então você pode logar 40 contas. Que conta como um cliente. Porque tem um Discord. Beleza? Então tem 131 pessoas usando aí já. Eu acredito que deve ser a galera que usa aí. Desde mais de um ano. Que já acostumaram. Porque depois que você acostuma, realmente você não quer ficar sem. Então aqui ele já notificou mais 630 cartas recebidas. Quase 3 mil disconnect. E mais de 31 mil vezes. A questão do... O helper falhou. Ou seja, o personagem morreu. Aconteceu alguma coisa assim. Mas é bem simples. Então mais uma vez. Pessoal. Esse desenvolvedor que é o Ben. Não está ganhando nada com isso. Eu não estou ganhando nada com isso. Tá? Estou fazendo isso por livre e espontânea vontade. Porque eu vejo o esforço do cara. Para desenvolver um negócio tão bacana. Não é um programa ilegal. Não é um hacker. Não é uma macro. Não grava sua tela. Não grava seus arquivos. Não tem vírus. Não tem Keylogger. É um produto verificado na loja da Microsoft. Então a própria Microsoft. Quando você manda qualquer aplicativo. Eles vão fazer uma... Olhar todo o arquivo. Ver se não tem nada. Então não tem nenhum tipo de Trojan. Cavalo de Troia. Keylogger. Nada do tipo. Beleza? Ele vai apenas monitorar o que você quer que ele monitore. Que é a tela do teu jogo. É bem simples a funcionalidade dele. Apesar de ser simples. Ela não deixa de ser uma funcionalidade muito boa. Então no meu caso. Que trabalha bastante. Que nem sempre está em casa. Eu consigo ter acesso via Anidesc. É uma coisa que me ajuda muito. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou meio longo. Porque é uma espécie de tutorial. Do que é o Watchdog. Beleza? Espero que vocês utilizem. Sejam felizes. Assim como eu estou sendo feliz. Que está me ajudando muito. Eu levo o disconnect demais. Então eu já faço o que? Já acesso via Anidesc. Já conecto. E já fico de olho. Fechou galera? Imagina quando for ter o speed server. Você pode dormir. Bota para te... Levou o disconnect e ele vai te acordar. E eu ficava acordado de um em uma hora. Acordando olhando tela. No speed server. Agora não. Agora simplesmente eu vou conectar um Watchdog. E quando eu tiver um disconnect. O que vai acontecer? Ele vai me notificar no celular. Eu vou acordar. E obviamente eu vou ver o que aconteceu. Fechou? Galera. Eu vou deixar aqui então. O... O link do site aqui. Porque daí você pode ir para o Discord. E tirar todas as dúvidas lá que vocês tiverem. Com o desenvolvedor que é o Ben. Beleza? Cara. É um cara que vocês podem procurar no Mu aí. De qualquer servidor. Canais de marketing. É um cara que é super nota 10. Não tem nada o que reclamar dele. Uma pessoa de muita boa índole. Senão eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Tá? Até caiu a bandeirinha ali. Não faria esse vídeo aqui. Se fosse uma alguma coisa prejudicial. Colocando o meu nome. Certo? Apesar que eu não jogo muito. Sei que tem muita gente que não gosta da gente. A partir disso que você vira uma pessoa. Posta vídeo que as pessoas te veem. Tem pessoas que acham você legal. E tem muito mais que não acham você legal. Então infelizmente. Eu era muito ativo no Mu. Jogava muito PVP. Matava muita gente. Tirava muito sarro. Zoava muito. Então tem muita gente que não gosta de mim. Faz parte. É normal. Não tem como agradar todo mundo. Mas eu tenho o meu nome. E eu não iria colocar uma coisa. Que realmente fosse prejudicial. Para estar queimando a cara do meu canal aqui. Dos meus personagens. Da minha história. Fechou? Espero que vocês gostem. Aproveitem. Qualquer dúvida. Eu tenho lá o Discord lá. Antes de instalar qualquer coisa. Troca uma ideia com a galera. Pergunta. Pede referência. Que eu tenho certeza que vai ser legal. Ele tem uma parceria já com o Winter Tools. Eu vou deixar também o link. Que é um site. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça. Aqui cara. Aqui ó. Eles tem uma parceria com o Winter Tools. Então eu acredito que uma galera que utiliza o Winter Tools. Cara. É um site maravilhoso para vocês. Beleza? Então aqui vocês tem todas as classes de vocês. Aqui ó. Vamos pro professor RF. Eu posso vir aqui ó. Ele dá alguns dicas. Para você poder adicionar ponto mais rápido. Então ele te dá aqui o level. Você pode colocar um level aqui. A quantidade de ponto que você tem para distribuir aqui. Beleza? Você pode distribuir aqui na Skill Tree. Level 3. Na level 4. Ainda está faltando o level 5 para nós aí hein cara. Mas eu acredito que logo mais aí vai estar tudo junto. Então vocês reparem aqui também. Que eles também tem uma parceria aqui com o Watchdog. Isso aqui é tudo entusiasta galera. É a galera que não está ganhando nada. Tá? Não tem nenhum valor agregado cobrando de ninguém. É um site completo. Eu vou deixar na descrição também. Gratuito para vocês virem aqui. Fazerem as builds de vocês. As distribuições de vocês. Por esse site aqui também. Beleza? É bem legal. Vocês podem clicar por exemplo. Pode distribuir os pontos aqui. Da mesma forma aqui também. De forma bem simples. Que ele vai ajudando vocês aqui. Então na época de Speed Server e tudo mais. Cara esse negócio aqui é excelente para ir ajudando a galera. Enfim. Para você montar outro personagem. Não está gastando dinheiro com reset. Então para vocês terem ideia. Quem utiliza Winter Tools. Vai estar o link na descrição também. Também tem parceria aqui com o pessoal do Watchdog. Lembrando que aqui é tudo entusiasta. Ninguém está ganhando nada com isso. Fechou? Tamo junto galera. Valeu. Um abraço. Um bom final de semana. Tamo junto. Quer dizer. Boa semana né. Final de semana já acabou. Tamo junto. É nóis. E é tchau. Fui. Tchau.